É da turma do Calang e do Gato Véi Agora o povo querido Os povo do Sérgio Sobbs Viu-se uma coisa aqui da 242 milhão João Morelante a 5 aqui Mercedes-Benz 164 em É a Mercedes Amazô Amazô Viu só lhe falando Viu a TV da por aí Viu a TV da por aí Viu a TV 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 Tchau Ah Rê a TV Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.